Oi, galerinha do segundo e terceiro, tudo bem aí com vocês? A professora Carol tá trazendo mais uma aula pra gente aprender e se divertir, tá? Hoje a gente vai aprender a selecionar no pente. Então, vamos lá. Abrindo aqui o pente, eu já deixei um desenho pra gente tá trabalhando com ele, tá? E eu vou ensinar pra vocês como que a gente seleciona. Pessoal, selecionar é escolher um pedaço da imagem e conseguir movimentar pra onde a gente quiser, tá bom? Então, aqui ó, vou tá mostrando pra vocês. Pra gente poder selecionar alguma coisa, a gente tem a opção aqui na barrinha de ferramentas, tá bom? Importante, toda vez que a gente for selecionar alguma coisa, é a gente colocar seleção transparente. Por quê? Porque quando a gente recorta, por exemplo, a gente quer recortar aqui, ó, o coração. Seleciono essa bexiga de coração, movimento ela pra um lado e pro outro, tá? Então, se eu escolho lá seleção transparente, quando eu selecionar, eu vou estar movimentando só o balão de coração, tá? O que tiver branco em volta dele, não vem junto. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês pra ficar mais fácil de entender. Bom, então escolhemos seleção transparente. Quando eu vou selecionar, eu tenho duas opções. Ou eu posso selecionar com a forma retangular, ou eu posso selecionar com o formato livre, tá? Vou mostrar pra vocês os dois cheios. Seleção retangular. Quando eu escolho seleção retangular, eu vou fazer como se fosse um cerco, né? Um quadradinho, vou cercar a imagem que eu quero selecionar. Então, aqui, por exemplo, selecionei a minha bexiga lá, o meu balão de coração, tá? Depois que eu selecionei, vocês viram que não pode ficar nenhum pedacinho fora, tá bom? Eu consigo apertar ali no meio e movimentar. Posso colocar em outro lugar se eu quiser, tá bom? Essa é a seleção retangular. Agora, se eu escolho o formato livre, o que que eu posso fazer, pessoal? Eu posso desenhar em volta do que eu estou querendo selecionar. Então, ó, vamos supor aqui, eu quero pegar o balão com a cordinha tudo junto, tá? Ó, importante ali, no final, eu uni a linha do começo com a do final, tá bom? Pra poder selecionar tudo. Selecionei, aperto lá no meio do desenho e consigo movimentar. Vocês viram que eu selecionei até com a cordinha do balão? Tá? Então, ó, quando eu tenho pedacinhos pequenos, né, eu seleciono com o formato livre. Por quê? Se eu fosse selecionar aquilo tudo com a seleção retangular, o que que ia acontecer? Ia acabar pegando um pedacinho da menina. Quando eu fosse movimentar, eu ia cortar o desenho. Entenderam a diferença da seleção retangular e do formato livre? Tá? E a parte de ser seleção transparente é aqui. Vocês viram que quando a gente recortou a bexiga, eu consegui trazer a bexiga de coração pertinho desse menininho aqui. E colocar como se fosse na mão dele. Quer ver? Vou mostrar novamente pra vocês. Ó. Seleção transparente. Tá? Seleção transparente, formato livre. O que que eu fiz? Recortei só o balão, sem o fundo, só com a imagem. Consegui colocar na mãozinha dele lá. Certo? Se eu não escolhesse a seleção transparente, o que que ia acontecer? Ia ficar onde eu selecionei em volta, ia ficar aquela parte branca junto. Ó. Vocês estão vendo lá, ó, que tá vindo a parte branca junto? Hora que eu fosse colocar o balãozinho na mão do menino, ele ia apagar a mão do menino. Vocês estão vendo lá o que que tá acontecendo? Por quê, ó? Porque tá vindo o pedaço inteiro. Não está vindo transparente. Certo? Essa é a diferença, então. Tá bom? Quando a gente vai selecionar alguma coisa no Paint, é mais fácil a gente sempre deixar a seleção transparente. E aí a gente vê o que que vai ficar melhor pra selecionar a imagem, a figura que a gente quer. Se é seleção retangular ou formato livre. E aí, dessa maneira, vocês conseguem movimentar os recortes, as imagens que vocês escolheram. Certinho, pessoal? Então, façam aí um desenho, treinem a seleção e guardem aí, memorizem mais essa informação que a gente teve hoje na nossa aula. Tá bom? Fiquem bem. Até a próxima.